salve família linda e não tóxica é opa é com muito prazer que eu venho que eu vos trago uma joga play de shell do uma opa essa é a minha segunda minha terceira partida com ele a primeira eu joguei bem mais ou menos mas não fidei a segunda melhorou bastante e bastante assistência tanquei legal nós vamos ver essa velho porque eu tô conhecendo o herói ele é muito legal de jogar só que precisa com ele de um time que te ajude tá ligado e essa skill dele aquele olhinho fica dando um monte de olho que vai dando reflexão olha só vai refletindo o dano quanto mais olhinhos maior a reflexão de danos e eu sozinho eu vou fazer o que é a passiva dele é esse que eu aquela que dá aquela explosãozinha bem magnolia eu só queria ter o dash agora dá aquela reflexãozinha de dano aqui não é inscrito se inscreve deixa o like e aí vem aqui dá uma força para nós aí não é e vem aqui vem e enquanto tá dando quase tudo errado e a passiva dele que eu tava dizendo aquela que explode e dá uma reflexão de dano que de puxa o adversário no caso vai fazer com que o adversário vá atrás de ti para te bater mas que para mim é muito muito roubada e tem o destino que pula dá um golpe uma lentidão de 30 por cento acho que é por 0,70 segundos além de que isso daqui mano ela serve como uma ward da visão também abandonaram tudo lá e ele é um tanque no início eu até achei que era um off-tanque mas não ele é um tanque bem forte né? e o Grom assumiu mídia porque o Noel crewou. E a ulti mano, ele teleporta para uma área bem grande e quando ele cai dá um stun em área. Então ele é um herói cheio de recursos, ajuda bastante o time. E esse Mikyuu chato de novo. Ó, puxei o Mikyuu, veio de brinde essa menina junto. E eu vou stunar o Mikyuu e matar ele. Deu tudo certo como nos conformes planejados. Metemos o Zoião aqui. Eu acho que ela se precipitou. Morreu também. E o Spcyon se continuar vai morrer. Boa! Boa, 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 boa time. Vamos levar a primeira torre. Bom demais, já estamos 3 barra zero. Eu ia terminar o martelo e ia pular para o escudo. É o que eu vou fazer. Enquanto tiver o olho, só para vocês entenderem. Enquanto tiver o olho pá, esse olhinho aqui e o olho for crescendo em cima deles, vai aumentando o... Ele é um herói que, conforme me disse o King. O King me deu umas dicas. Muito obrigado, King. Ele é um herói que ele bate apanhando, tá ligado? Ele dá dano quando ele apanha. A gente tem que focar sempre no passivo, mano. Eu adorei isso aqui, mano. Serve como mau arde, linda, 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 linda. O Psym Invisível lá. Consigo chegar? Consigo, mas não vai valer mais a pena. Então, segundo skill. Olhinho. Se ele me bater, quanto mais olho ele tiver, mais vai refletir o dano nele. Reflexão. Olha o que eu tava falando. Refletir. Mano, eu tô fechando hoje, velho. E agora que nós vamos... Não, não é agora. Agora, não é agora. Olha que me kill chato, velho. Olha que FLIR chata, velho. E é aquele momento em que tu vê que só tu defende a... Lane, querida. E o Mickey vai ficar me trancando aqui. Ô, bicho tranca foda do caramba. Nossa, eu não vi o Psyon vindo, velho. Nossa, eu não vi o Psyon vindo, velho. Psyon vindo, psyon vindo, velho. Psyon vindo, psyon vindo, velho. Eles não tão nem enxergando, mano. Eles preferem a Kill do que ganhar o jogo. Perdemos à toa. Faz parte, faz parte. Psyon vindo. Tô moindo. E ninguém vai defender, mano. Por eles que levam o bot todo. Nossa, quase levamos o Mickey agora, hein. Pegamos ele ainda, mano. Com susto, mas pegamos. Enquanto eu estiver apanhando aqui dentro, nós estamos dando dano também, mano. Correu o Pinguinzinho. Ah, lembrando que é uma partida ranqueada. Gente, eu nem lembro se eu pedi para deixar o like ou não, mas se eu não pedir, deixa o like, dá essa força para nós aí. Mano, o time não está ruim. Se estivesse pelo menos segurando o torre, que eu tenho que estar correndo de um lado para o outro, a gente estaria bem melhor. Agora a gente vai focar na segunda skill, que ajuda a refletir o dano. Isso aqui é bom para TF, mano. Mas não é o caso agora. Cheguei tarde. Pula, Magnolia. Pula, Magnolia. Esse puxão tinha endereço, mano. Pula, Magnolia. Pula, Magnolia. Trapa. Tudo tem o momento certo. Como eu disse, o time tá bom, era só eles defenderem um pouquinho mais. A hora que nós fizermos o olho, ele vai começar a ficar mais forte ainda. O olho não, o coração de titã. Vamos lá curar na base, depois a gente volta. O herói com uma mobilidade incrível, que incomoda demais. Cara, é um herói que odeia jogar contra. Aquele Grom passeando sozinho lá. Meu de mapa. Se nós tivesse alguém, tipo aquele Mickey que tá focado em levar a torre, nós ganhávamos essa partida mais fácil. Eu nem vou aí. Eu vou, eles vão se matar ainda. Aqui, mano, leva isso. Só que o Grom não quer tancar. Só que o Grom tá com medo de tancar. Sai daí, Grom. Olha lá, mano. A gente vai perder pros Minions ainda se rotear essa partida. Será que eles não vêem que isso aqui é Farming? Defende, pelo menos pra fazer de conta aqui. Tá valendo algo. Nós já estamos bem forte, eu vou cair lá no meio deles. Eu vou cair lá no meio deles, velho. E Magnolia. Ah, mano. Quase. Boa, Dragos. Boa, Dragos. Nunca critiquei, mano. O Grom puxou o Booth. Dragos carregando. Quase fechando o coração de Titã. A build essa que eu mostrei pra vocês no início da tela. A build bem tanque, como vocês podem ver. A partida vai ser rápida mesmo, hein? Olha, deu um pane até no celular aqui. Se renderam, mano. Ah, mas tá bom. Acho que eu consegui mostrar um pouquinho do herói pra vocês. o quanto ele é bom, o quanto ele é roubado e o porquê ele é banido, né? Beijo do gordo, meus amores. Fiquem com os anjinhos. Fui. Ah, Vegeta. Peguei a tua conta de amor e te larguei a Electra, hein, mano? Reclama ou não? Obrigadão pelo carinho, mano. Tamo junto. Fui. E aí Mateus E aí E aí E aí